Então, assim que começar a gravar, já está gravando o quarto ano, então vocês escrevam o nome de vocês aqui no chat, tá? Para eu poder fazer a chamada pelo chat depois. Certo? Então, cada um pega e escreva o seu nome. Isso. Tá. Só se tiver duas pessoas com o mesmo nome, senão só colocar o nome não tem problema. Então, quanto a nós, nós iremos, nesse instante, rever o planejamento que teve para essa aula. Certo? Então. Aqui está o link do encontro na semana passada, né? Vocês receberam essa folha no início da semana. Eu espero que vocês tenham feito a cópia. E aí, para a próxima aula, você deve ler o texto da página 35, novamente, para entender melhor o seu significado, exercitar o seu conteúdo com os exercícios abaixo. Esses aqui são exercícios extras que foram dados para vocês. Quem é o que entrou agora? Quem é o que entrou agora, por último? Matusalém, Castelana, Advogados Associados. Oi, prof, sou eu, a Beatriz. Ah, oi, Bea, tudo bom? Beatriz, só coloca teu nomezinho no chat, por favor. Tá? Não, peraí, eu vou trocar de conta aqui, rapidinho, porque eu entrei na conta errada. Não, mas tudo bem, é só porque eu não vou fazer a chamada, daí quando tu entrar, tu coloca o teu nome no chat. Tá, vou sair rapidinho, daí eu boto o meu nome. Tá. Então, nós temos o planejamento aqui com os exercícios. Vocês tiveram dificuldade para fazer o exercício? Não, eu estava muito moleza. É? Então, agora a gente sai aqui. Ah, o que é lá, o Bea? Ok. Ah... Primeiro nós vamos corrigir o da página 35, depois os exercícios lá embaixo. Tá? Então, só para lembrar, o nome dos sinais era stroke, a heel, a rope e a lotus plant. Ok? E aqui foi 3 strokes, 24, é 2 heels e 4 strokes, 100, and 32, 2,000, certo? E por aí vai. Eles iam somando as partes, certo? Eles iam somando as partes dos números separadamente, mais ou menos como funcionam os números humanos, né? Só que os números humanos eram letras e aqui são símbolos. Certo? Então, read again and answer. Estamos corrigindo a tarefa da página 35, para quem chegou agora. Quem chegou agora, vai colocando o nome no chat, escreve no chat, para a gente poder, para eu olhar pela lista depois. Ok? Então, read and say. Where can you see the stone? Bernardo. Que página é mesmo? Página 35. Repete a pergunta aí. Where can you see the stone? Olha aqui, ó. Olha aqui. A pergunta, eu perguntei se vocês tiveram dificuldade para fazer a tarefa. Vocês disseram que não, que estava muito perto. Então, aqui, página 35. No exercício 2, você tinha que ler o texto e responder. Where can you see this stone? Ah, isso aí. O que que é o erro? É, ah, foi difícil. Eu nunca peguei meu livro, já. Tu não pegou o livro. Não, na verdade, eu peguei. Não, está na minha mochila, porque eu estou em outra casa. Né? Tu também está em outra casa, eu entendi. Tá, então? Sim. Mas o meu livro está aqui, rapidinho. Aí eu fiz, tá? Então, vamos para a segunda. Isabel, pode responder, por favor? Eu já peguei aqui meu livro. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, 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 35, né? Isso, ali é o número 1. Peraí. 2, 1, 2, 1. 2, 1. É a 2 ou é a 1? 2, 2, 1. Read again and answer. Say. Leia novamente e responda. Diga. Where can you see this stone? In Paris. See, é, ver. Where quer dizer? Onde. Onde. Então, onde é que se pode ver? Ela já falou. Where, Isabel? In Paris. In Paris, ok? In Paris. Bernardo, number two. Were the ancient Egyptians good at maths? Yes. Very, very good at maths. Ok, tá. Were... Professor, oi. Desculpa por vir aqui atrasado, por causa que o meu computador estava travando muito. Tá? Não tem... Gente, é uma coisa... Foi bom tu falar nisso, Arthur. Eu tô traduzindo, né? Aqui, ó. A internet de todo mundo tá ruim. Tá difícil da gente fazer, né? A transmissão. Então, assim... A minha tá ótima. Se vocês caírem, se vocês caírem, não precisa ficar pedindo desculpa depois, tá? É normal. Caiu, volta, né? Não tem problema nenhum, certo? Arthur, escreve o teu nome no chat, que é pra eu poder olhar depois e fazer a chamada por ali, tá? Por favor. Então, were... Deixa eu só colocar aqui, ó. Agora, não escrevam mais, que o chat é meu. Pra diferenciar where, onde, were, eram, certo? Se não ficou claro essa pergunta, então olha aqui, ó. Were the ancient Egyptians good at maths? O que você tá perguntando? Were, eram. Os caras eram bons em matemática? Quem eram os caras? Os caras do Egito. Os caras do Egito. Não façam isso. Ok? Não façam. Isso não foi engraçado. Os antigos egípcios? Antigos egípcios, tá? Egyptians, egípcios. Egyptians. Egyptians. E ancient... Ancient, antigos. Sim. Vou mandar uma perguntinha aqui no chat. Debris é tipo restos de destroços. São destroços antigos. Debris é tudo que tu... Destroços, restos, de coisas... Pode ser restos de construção, né? Building, debris. Pode ser destroços de um navio. The ship, debris. Certo? Certo? Tá, agora deu, Arthur. Arthur. Quem é reverses yt04? Ah, tá. O Miguel. Certo? Então... O Bernardo já respondeu. They were very good at math. Why did they need math? Why did they need math? Let me see... Let me see... Júlia. Why did they need math? Eu fiz essa, Júlia? Ah, a Jú... Júlia Garcia, qual é a? A Garcia, não é a Poeta, né? A própria tem uma pergunta. Fala, Jaquim. Assim, a gente viu que o mil é esse que tem o Pac-Man em cima e o corpinho embaixo. Mas, tipo, muda se, tipo, se for bilhões ou trilhões, vai mudar ou só vai ser esse várias vezes? Eu acho que eles não tinham a noção de trilhões e quadrilhões. Acho. Né? Porque tem... Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei qual é o símbolo que eles colocavam. Tá? Mas teria que ver em textos específicos em inglês e matemática. Porque aqui do lado, quando a gente vai começar essa coisa dos números antigos, tem vários símbolos, não é só esses, né? Pois é, eu não sei agora. Vou ter que ver ali, tá? Tudo bem. A Júlia não tá ali. Caetano, tu pode ajudar, por favor? Can you help her, please? Why did they need... Não pergunta, professor. Professor, eu não tava na aula, não sei o que você falou. Professor, tu tá me ouvindo? Estamos na página 35. Tu tá me ouvindo? Por que, Bernardo? Eu tive que sair e entrar. E você pode repetir tudo aquilo que você falou pra Isabel, daquela explicação lá? Qual que eu... Eu não lembro. Eu não sou um bugô. Eu não consegui ouvir nada. Aquilo era importante? O que que é que eu tinha explicado pra Isabel? Eu não me lembro agora. Isabel, o que que foi? Eu acabei de perguntar uma coisa, mas o Bernardo falou. Você não me deu explicação ainda. O que que você tinha perguntado? O que que é stroke? O que é stroke? Ah, tá. Ah, tá. Stroke, eu não tinha... Na verdade, eu não ouvi essa pergunta, tá? Não ouvi mesmo. Certo? Stroke é quando você dá um toque. Na verdade, aquela representação ali não tem muito a ver com a... Porque como é que você vai desenhar um stroke? Stroke é quando você... Sabe quando você dá um strike em alguém? Ou tu dá um strike no... Tá jogando boliche e tu faz um strike. O que que é um strike? Tu vai lá e derruba tudo, né? A pessoa pega a bola do boliche, joga, cai em todos os pinos. Aqui não é um strike. Stroke é a batida. A batida que dá. Por exemplo, você vai... O relógio está batendo o relógio da igreja, o relógio da torre. Faz aquele bang, 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 né? Cada um daquilo, os toques, a gente chama de stroke. Porque ele dá uma batida no... O martelo no sininho do relógio. Então, aquilo é um stroke. Também tem, por exemplo, quando você vai... Vai tocar as teclas do piano, tu dá um strike, assim, bem forte. São muitos... As batidas que são dadas lá dentro são strokes. Então, se você interpretar aquilo como uma batida, certo? Fica difícil de representar aquela batida. Talvez eles tenham até inventado esse nome pela tradução ficar mais fácil daquele jeito. Quando você tem um texto muito antigo, ele é traduzido várias vezes até chegar nessa língua. Então, pode ser que ele tenha se perdido nesse sentido. Mas era para ser uma batida, aquele símbolo ali. Um stroke é isso. Ficou? Claro. Então, o desenho não tem muito a ver, mas pode ser que sim. Se você imaginar uma coisa batendo assim no chão, talvez. Não sei. Eu também não faço sentido também. Mas tem coisas que você aceita, que o nome é stroke. Tá? Ah, quando a pessoa tem um derrame, sabe? Quando a pessoa teve uma doença vascular, né? Ela fica assim, ela cai no chão e ela levanta com a boca torta, né? Porque teve um derrame, se chama, né? Um acidente vascular. A gente chama de stroke também em inglês. Então, tem vários sentidos para stroke. Ok? Então. Eu estava falando do... Why did they need math? O que que é need? Precisar. Preciso. Precisar. E why, isso. Why? Por quê? De pergunta. Então, qual é a pergunta? Por que eles... Precisam? Não. Se eu perguntasse assim, ó. Do they need? É uma pergunta. O que que eu quero saber? Eles precisam? Agora, se eu perguntar did they need? Quer dizer, eles precisaram? Eu acho que eles usavam, talvez. Isso. Por que que eles precisavam da matemática? Por que? Por que que eles precisavam? Por que que eles precisavam de matemática? Por quê? Por que eles precisavam? de matemática. Oi, é o Heitor que falou? Prof. Ah, Joaquim, fala. Como é que se fala contas em inglês? Contas do que, Joaquim? Contas matemáticas, como é que se fala isso? Calculus. Mas é tipo calcular? Cálculos são contas, né? Ô, Caetano, por que tu fez isso? Eles pegaram isso da gente ou a gente pegou isso deles? O quê? O cálculo? É, essa palavra. É, provavelmente, o cálculo seja uma palavra de um outro idioma. Tá? Tá. A gente não sabe de onde que saiu, tem que estudar. Para ter essas respostas, você tem que ser um filólogo. Filólogo. É uma pessoa que estuda a origem das palavras. Eu não sou filólogo, então eu não sei isso. Como eu gosto de estudar, tem uma ou outra coisa, uma pontinha só que eu sei. Mas, assim, é muito pouco. Essa pergunta tem que ser feita para um filólogo, que é a pessoa que estuda a origem das palavras. De onde que veio? Por que que veio? Por que que a gente fala assim? Não fala desse jeito? Por que que fala, né? Por que, por que... Obrigado, Pronto. Tá? Vamos lá. Então, they needed math to build their pyramids and temples. Por que que eles precisavam da matemática? Eles precisavam... Needed... Ah, para construir as pirâmides e templos. Para construir as pirâmides e templos. To build their pyramids and temples. Ok? And how did they write their numbers? Então, toda vez que você for fazer a pergunta... Toda vez que você for fazer a pergunta... Did... Alguma coisa... Did you... Did he... Did she... Did they... Eu quero saber... Alguma coisa... Quero saber algo no passado. Algo que já aconteceu. Algo que já aconteceu. Então, quando você pergunta ali... How... Did they write... How... Quer dizer... Como... Did they write... Quer dizer... Como eles escreviam letras... Eles escreviam... Então... How did they write numbers? Como... Eles escreviam os... Números... Números... E aí no texto vai dizer... The ancient Egyptians didn't write letters and numbers. They used... Pictures. They used pictures. There are number and word hieroglyphics on the stone. There are some of the hieroglyphics they used to make numbers. These are some of the hieroglyphics they used to make numbers. Então... A pergunta do Joaquim... Como é que eles faziam um trilhão? Esses aqui são alguns dos símbolos. Pode ser que tenha outros, tá, Joaquim? Ó... Ele escreveu aqui, ó... Tá. Sam... Sam... Se você não anotou... Quer dizer... É... Alguns... Alguns... Ok? Então... These are some of the hieroglyphics. They used to make numbers. Tá? Alguns. Tá. Tá certo? Então... Como é que eles usavam? Eles usavam... Aqui estão as respostas. Use the pictures. Use the pictures. Use the pictures, né? Pronto. A gente não vai corrigir da folhinha? Ou... Vamos corrigir aqui e depois a gente vai para a folhinha. Só que vocês estão demorando para responder aqui. Eu quero ir logo para lá para a gente tocar adiante aqui. Tá? Copiar a resposta? Tá? 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 Pronto. A quatro eu botei. There are numbers on the stone. There are numbers on the stone. Não, a pergunta é como eles escreviam os números. How did they write their numbers? Como eles escreviam os números? Eles escreviam números com desenhos. Ah, they used pictures They used pictures Entendeu, Bernardo? Não? Ele saiu fora Muitas vezes ele faz isso Ele pergunta uma coisa, mas aí depois ele sai fora É que deve ter caído Hoje não é dia pra gente medir Não, não, ele saiu Ele tá lá, só que ele foi sair Ele foi pegar o lápis dele Vou pegar o lápis Pois é, mas não, né, Bernardo? Tá E aí? Bota lá nas respostas de novo 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 Pronto? Oi! Terminaram de copiar? Deu? Ok. Ok. Então, aqui, ó. 10, 10, 6. 26. Era para colocar se era 26 ou 206. 26. These, 100, 200, and 40. Ok? And the other is 3,000. Vocês chegaram à conclusão de como é que se fazia esses números? Conseguiram entender? Uhum. Ok. Professor, eu posso ler duas das questões da folha? Uma da primeira e outra da última? Pode ser? Pode, acho que sim. Não haveria problema. Professor, posso ler a questão do meio? Ah, não. Eu vou começar a escolher todas agora. Vamos ver. Match the numbers. Agora, indo para a folha. Hieroglyphics and words. E aí, professor, por que você tirou a apresentação? Por que me errei aqui? Errei o comando. Já botei de volta. One stroke. Ten. Ten. Vai, Bernardo. Hmm? Rope. No. É a rope. Não, a hell. A heel. A heel. A heel. 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 É um... Heel é calcanhar, gente. Ok? Mas aquele negócio ali que parece meio que um caracol, não parece uma corda enrolada? Sim, esse sim, é rope. Ah, tá, tá, tá. Tô confundindo. Achei que você tava indo na ordem do meio. Também, achei que você tava indo na ordem do meio. Aqui, ó. Ten. Heel. Heel. One hundred. Ah, tá, desculpa. Rope. One thousand. A loyless plant. Ok? Yes or no? Yes. No. No. Então, eu quero ler. Hmm? Eu quero ler. Tá? Pode ser. Eu queria ler a última questão. Não, pode ler essa aqui. Leve ele. É, é, essa no que é de isso? Isso. Mas, ah, tá. O A, ele já tá marcado. O B é o cento e vinte. E o C é o três mil. É pra ler inglês. In inglês. Ah, tá. Então não, porque eu tenho vergonha. O que é de Deus? O que é de Deus? O que é de Deus? Ok, ok. Eu só pensou. Calma. O medito. O C é o C. Vamos treinar. É pra treinar. Vamos lá. Quem quer ler? O último é 3,000. 3,000, ok. E o do meio? Espera aí, 20 é 20 e 100 é 100, né? Então, 100... 20. E 20. Ok, Arthur. Ih, perdão. Arthur. Desculpa, professora, meu computador tinha bugado. Em inglês ou em português? Em inglês. Ah, então não. Ela acabou de falar, Arthur. Não. Então, em inglês não. A gente tá aqui pra treinar. Fala 100. 100. 100. 20. 20. Isso, ok. Ó, 20. Ó, 100. 20. E o último era 3,000. Let's go. Write the number, find and draw the correct hieroglyphics. This one. 13. Eighty-two. Let's see. Espera aí, professor, você tá pedido perto de... Ah, tá bom. É, professor. Quem aqui quer falar? Eu. In inglês. Hum, vou tentar. Ah, é. 82. Vamos, gente, Joaquim, então, alguém, pelo amor de Deus, vamos lá, gente, vamos lá, gente. 82. 82. Não. Não. This, não. This. Vou fazer assim, ó. Here. This one. Here, ok? 82. 82. This one, 82. Here. This is 104. 104. And the last one, 276. 276. Here. 276. Ok. É, então vai um pouquinho mais para baixo que vai dar para ver melhor. Ok. Ok. Então, a pronúncia é 13. 82. What number is this? 82. 104. Tá bom, mas ninguém vai. 226. Isso aqui, quando a gente se aproximar na aula física de novo, nós vamos ter que retomar, porque não foi, não gostei, não era assim que era para ter sido feito, tá? Não foi bem feito, não gostei. Você não gostou do nosso trabalho ou do jeito que você passou o trabalho? Não, eu não gostei do que vocês fizeram. Porque não querem, não querem treinar, não querem falar. O que eu quero? São sempre os mesmos. Sabe, aí ficam de... Número, é para treinar, é para treinar. Você vai conseguir falar sem você treinar separadamente, não vai conseguir. Pega isso aqui, treina depois a pronúncia. Você pode pegar no Google, colocar o número, escrever a palavra, clica em cima. Vai aparecer a pronúncia, treina, pratica. Por quê? Porque eles não vão acontecer de maneira natural, certo? Sem você ficar treinando, é como se fosse uma outra língua. Você precisa treinar aquela pronúncia daquele jeito. Porque, por exemplo, o Arthur falou, ah, eu tenho vergonha. É muito mais fácil tu falar em português do que em inglês. Então, vai ser sempre melhor tu falar os números em português. Ok? Então, na próxima vez, nós vamos treinar, sim. Ok? Então, tá. Qual é isso? Hum? Professor, consegue voltar ali rapidinho, só para eu ver a correção? Você não tinha corrigido ainda? Só uma parte que eu achei que era 276. Não. Não tinha 276. Só um pouquinho que eu saí do programa aqui. 276, não é 276? Era 276? 276. É. 276, exatamente. 276, eu errei aqui, gente, votei 26. Olha só. 276. 276. 276. 286. Meio 277, minha irmã. 286. 316. 298. 306. 307. 377. 318. 318. 337. só fazer certo que fica bem. A coisa que não tá boa é só a câmera, que tá toda parada aí pra mim. Então sai e entra de novo. Porque eu tô me mexendo. Pra todo mundo tá parada a sua câmera. É verdade. Você tá parada, sei lá. Pra mim, todo mundo tá travado. Pra mim também. É pra mim a câmera do professor tá parada. Pra mim todo mundo. Eu não consigo ver quem tá travado ou não. Porque todo mundo ligou a câmera. Pra mim a câmera não tá travada. Eu tô me mexendo. Sim, agora... Página 36. Página 36. Tá? Página 36. Vocês vão ler esse texto pra entender certo? Ele tá... Ele tá falando da história... Lembra que uma das... Dos fun facts about museums? Um dos fatos de diversão, de divertimento nos museus é você ser arqueólogo, que é a massa, né? Você ir lá, cavar, encontrar esqueletos, encontrar civilizações. Então, você vai fazer o texto, ok? Ler o texto e tentar entender sobre o que que estão falando, quais são os animais que estão sendo falados. Eu vou mandar... Oi. Eu vou mandar pra semana que vem as atividades dessa página aqui. Oi. Prof, eu acho muito esquisito essas coisas dos arqueólogos, sabe por quê? Porque, assim, imagina se você fosse fazer isso com o corpo de humano, seria bem diferente, né? Se a gente tem de humano, a gente não vai ter medo desse aí, que é de dinossauro mais grande do que de humano e... Não, mas isso aí é pra mostrar que eles fizeram e que aconteceram, que eles estiveram aqui na Terra. Então, pessoal, aqui vocês têm o texto, os exercícios relativos àquele texto. Eu vou mandar esses exercícios aqui pra vocês, ó. Exercício 1, exercício 2 e exercício 3. Tá? Aqui, e eu quero explicar isso aqui pra vocês, pra vocês fazerem. Nós temos seis frases sobre o texto. Seis frases falando sobre aquele assunto. Professor, vai estar na folha, é esse? Vai estar na folha. Ok. É que eu já estava assustada porque estava diferente do livro. Tá? Esses aí vão estar na folha. Tá? Então, só olha aqui pra tela pra vocês conseguirem entender. No texto, está falando uma coisa sobre o T-Rex. Tá? E ali, está dizendo There are about 100 T-Rex fossil skeletons in the world. Então, existem cerca de 100 esqueletos fósseis do T-Rex no mundo. Você vai lá ler o texto, você vai descobrir que não são 100, que são 50. Aí, a informação está arriscada e você vai ter que corrigir ela. Certo? Ok? Yes or no? Yes! Então, você vai pegar os outros fatos também sobre o texto e vai ter que corrigir eles. Mas, peraí, professor. Mas, a linda que você está mostrando no 2, por exemplo, você mesmo vai ter que riscar isso? Você vai riscar e corrigir a informação. Tá, beleza. Tá? Então, tá bom. Tá ok? Então, a gente terminou a aula, gente. Tchau! Bye, bye! Espera que a gente tenha luz na próxima vez, tá? Bye, bye! Bye, bye! E aí E aí E aí